Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast, eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic. É isso aí meus camaradinhas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasilzinho já aprendeu a ignorar, hoje é dia 13 de julho de 2024 e começa agora o episódio sobre os shows aí número 430 e pouco mais 430 e pouco mais um, que acabou de acontecer lá em Campinas e estamos invictos, senhoras e senhores, ali no interiorano, não houve na história dessa minha carreirinha, um show ruim no interiorano, eu não sei o que acontece naquele lugar que todo show lá é bom e aí hoje foram duas sessões, a primeira eu fiz a abertura da Tata Mendonça, a Cega na Comédia e a segunda do meu irmão Gilbert Cesar, fez o solo lá e eu fui lá abrir também e foi muito legal, eu gostei que eu estou cada vez mais me sentindo à vontade no MC, então eu acho que eu estou começando a fazer um MC bem feito, hoje as duas sessões eu acho que eu fui até melhor no MC do que no próprio texto, isso é um perigo né, porque o MC que eu falo é nem o MC, é o Oba ali, sabe a explicação, então nos dois shows eu fiz um MC muito bom e porque eu estou falando que é ruim o MC ter sido melhor do que o texto, porque o MC é dois minutos, três no máximo né, o texto tem todo o resto, então, mas eu ouvi o áudio aqui, realmente teve algumas é, na sessão da Tata, eu não ouvi o áudio ainda, mas eu tive a impressão de que eu corri demais, então eu, eu ia fazer cinco minutos e mais, eu fiz o MC, chamei o André, depois eu voltei e ia fazer cinco minutos e aí eu quis colocar o máximo de piada possível dentro desses cinco minutos e aí acabou que eu me perdi no meu time, sabe, então não foi, não foi ruim, teve, tiveram boas reações, mas eu não me senti muito bem assim, sabe, eu acho que eu tava correndo demais, mas foi, foi legal, foi ok, mas a, a, o MC eu achei que eu fui até melhor, e na segunda, é, eu, aí eu já tava mais tranquilo, tinha mais tempo também, porque como só tava abrindo eu e o André e era a última sexta, cara, aí tinha um, um bicho preto ali no acostamento da Anhanguera, que provavelmente era um cachorro, mas eu vou, como eu não tenho certeza e pra fins dramáticos desse podcast, eu vou dizer que era uma pantera, uma onça, tava andando ali no acostamento da Anhanguera e aqui acontece bastante, né, que tem bastante incidência de onça e você sabia que a pantera, né, a onça preta, ela na verdade é uma onça pintada com pinta demais, sabia disso? Isso, é o mesmo DNA, só que aí quando ela tem muita pinta, ela acaba ficando preta, né, e aí é o que chamam de pantera, ou Black Panther, que é um bom nome de puteiro inclusive, mas vamos voltar aqui pro que interessa, né, que é o show, e aí, no da Tatá já, eu gostei, gostei bastante do MC, porque eu coloquei bastante piada, é, com cego, e aí eu tinha um aval dela, né, ela falou, pode falar cego mesmo, então se alguém aí tá achando que eu tô sendo preconceituoso por não falar deficiente visual, saiba que a própria Tatá, que é cega, falou que eu devia chamar ela de cega, na verdade ela falou assim, é melhor você me chamar de Tatá, né, falei, faz sentido, mas quando eu tiver me referindo a você, eu falo que você é cega ou que você é deficiente visual, ela falou, não fala isso, não precisa falar nada disso não, tá, aí eu falei, você entendeu o que eu tô querendo dizer, ela falou, não, fala cego, é, aí, eu fiz, por exemplo, uma piada que eu gostei, é, eu sempre falo assim no MC, né, falo assim, ah, tem gente que tá se divertindo, mas ri no mudo, você olha, a pessoa tá rachando o bico, mas tá só o gestual, e aí não funciona pra nós, porque tá escuro, e aí eu falei, e pra Tatá, funciona menos ainda, então se vocês não fizer barulho, e ficar rindo no multi, a Tatá vai achar que vocês foram embora e vai sair do palco, então, teve um monte de piadinha assim que eu fiz e ficou legal, então, eu estou perdendo o medo de fazer o MC, ao mesmo tempo que eu tô, é, tô, tô ganhando mais confiança e tá ficando melhor, mas um bagulho que, que eu vou contar aqui pra vocês, é, que eu não testei umas piadas, que eu vou até dividir com vocês aqui, uma experiência minha, que eu ia fazer no palco e não tive confiança, porque na primeira sessão eu tinha só 5 minutos, eu falei, porra, não vai dar pra testar, né, então vamos no garantido, e na outra eu tinha 10, mas tava um pouco mais vazio, aí eu falei, puta, acho que não tá legal pra testar também, não vai dar pra não ter muito parâmetro, tipo assim, tinha bastante gente, mas tava meio espalhado, sabe, aí eu falei, puta, acho que aqui vai ter que ser, é, o mais garantido também, não vai dar pra testar, mas eu queria fazer piada com o quê? Eu, ontem, fui comprar a aliança de casamento, eu casei, né, e a gente nunca usou aliança, na verdade já comprei, acho que duas ou três alianças ao longo da vida aí, de namoro, mas a gente não usava, eu e minha menina, a gente nunca usou, a gente usou pouco tempo, depois deixava de lado e não usava mais, e, e aí a gente casou e falou, ah, minha menina tava falando, né, a gente agora tem o quê? Usar aliança de casado, né, na mão esquerda e tal, falei, beleza, então, aí vamos comprar, aí eu fui, ontem, lá no shopping Tamboré, aqui em Barueri, é, comprar aliança, e aí foi engraçado, a primeira cena eu já achei engraçado, que a gente foi na Casa das Alianças, que é, inclusive, patrocinadora do programa Eli Corrêa, da rádio, que eu ouvia quando era pequeno, aquele, que saudade de você, o patrocinador era da Casa das Alianças, então eu lembrava dela, né, da Casa das Alianças, aí eu fui lá, e a gente tava olhando, assim, as alianças de casamento, e eu olhei, e eu já vi os preços, e eu falei, meu Deus do céu, eu não sei se eu tenho coragem não, viu, e aí minha menina tava olhando com vontade de comprar, sabe, quando você olha e não descarta, e eu falei, não é possível que ela tá vendo esses preços e tá assim de boa, e aí ela falou assim, ah, essa daqui até que eu achei legal, aí eu falei assim, é, também achei, mas R$4.000,00 cada uma, viu, os dois ia ser R$8.000,00, ela falou, o quê? Porque ela é mais pão duro que eu, minha menina, às vezes, eu sou bem pão duro, mas por isso que dá certo, porque ela também é bem econômica, aí eu achei muito engraçado, porque ela, é, o que aconteceu? Era tipo assim, o preço, é, R$4.899,00, a minha mina isolou o R$4.000,00 e achou que o preço era R$8.99,00, e aí ela falou, porra, R$900.000,00 numa aliança de ouro, é um preço ok, mas quando ela viu que era R$4.000,00 cada uma, o brilho dela acabou, ela falou, não, não vamos nem entrar nessa loja, aí saímos de lá e fomos pra Vivara, porque se a gente achou a casa das alianças, é, cara, a gente falou, vamos ver, talvez na Vivara, né, aí fomos lá na Vivara, chegou lá, chegou na Vivara, a minha menina falou, ó, queria, é, falou pra mulher, né, queria comprar uma aliança, mas a gente queria um bagulho mais diferente, assim, não queria essas normalzinhas que todo mundo usa, né, de ouro, queria algumas coisas diferentes, a menina falou assim, ó, eu tenho aqui, ó, mas, boa pra você, aí a mulher foi lá e trouxe uma aliança que tinha três cores, era tipo, dourada, prateada e tipo um cobre, assim, aí pegou e deu assim pra minha menina, ela me falou, nossa, é essa aqui, adorei essa daqui, aí a, 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 eu falei pra minha menina, ela falou, ah, isso aí deve ser boa, porque é três, é três cores, então tem aí ouro, prata e bronze, né, que é as três medalhas, então só 30% é ouro, mais 30% de prata, mais 30% de bronze, né, o preço deve ser ok, né, aí a mulher falou, não, 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 moço, isso aí, caralho, tem um cavalo atravessando a rua, aliás, dois cavalos, um filhotinho, ele não atravessou não, viu, ele parou, vocês acreditam que tem um, não é possível não que eu tô fazendo isso, eu tô, mano, que doideira, eu, eu moro num, num país tropical abençoado por Deus, bonito por natureza mesmo, eu, chegando na minha casa, eu tô, tipo, a cinco quilômetros da minha casa, dá sinal aqui pro cara ficar ligeiro, porque tem uns cavalos na rua ali, e, e aí tem cavalos na rua, é isso, tinha onça lá atrás, aí agora cavalo, quatro cavalos, dois tava mais civilizados andando no acostamento, e dois tava no meio da rua, que cavalo doido, é, vamos voltar aqui então, eu tava falando, ah, então, foi muito engraçado, que a mulher falou assim, é, ela viu eu falando, eu falei, ah, isso aí talvez seja mais barato, né, porque é, não é ouro, é só um filetinho de ouro e tem os outros três materiais aí, né, aí a mulher falou, não, 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 isso aí, é, são três tipos de ouro, eu falei, moça, como assim, como assim, três tipos de ouro, o que que você tá querendo me dizer com isso, tem três tipos de ouro, porra, ouro é ouro, dourado é ouro, o resto não é ouro, ela falou, não, isso aí é ouro amarelo, é ouro amarelo, ouro branco e ouro rosê, aí eu falei, não, não, não é possível, moça, você tava falando sério, que tem três cores diferentes, você não quer me dizer que tudo é ouro, ouro branco, olha, não me faz o menor sentido, ouro branco, o único ouro branco que faz sentido é o bombom, você vai me falar que ouro branco, não faz sentido, caralho, ouro é amarelo, se não é amarelo, é outro metal, não tem como ser o mesmo metal e ser outra cor, entendeu, não faz sentido isso aí, tinha que dar outro nome, caralho, ouro branco, que é prata, inclusive, já tem, já deram outro nome, ouro branco, prata, a senhora pega e fala, ah não, vamos mudar aqui ó, e vamos chamar de ouro branco e cobrar mais caro na prata, porque as pessoas são idiotas, vão comprar, acho que é esse que é o pensamento, enfim, vamos lá, aí ela falou assim, aí minha menina falou, e quanto que é isso aí, aí a mulher falou assim, seis e novecentos, aí a menina falou, aí eu fiquei olhando pra minha menina, que eu queria ver a reação dela, porque eu, às vezes ela mantém a compostura na frente dos outros, né, mas ela deu risada e falou, meu Deus do céu, essa aliança é feita de iPhone, e eu achei muito engraçado esse comentário, a aliança é feita de iPhone, porque a menina tem um iPhone, e quando ela foi comprar o iPhone e viu o preço, ela falou, esse iPhone é feito de ouro, você entendeu que ela deu a volta, agora ela viu a aliança e falou que a aliança era feita de iPhone, aí, resumindo, a gente agora tá usando a aliança da Vivara, mas a gente não comprou a de ouro, a gente comprou uma que é feita de Moto G, a feita de iPhone tava muito cara, a gente comprou uma feita de Moto G, se eu balançar a mão, acende minha aliança, é, desculpa, por isso, achei que talvez no palco bem estruturadinho ia funcionar melhor, aqui no podcast eu acho que talvez não, aqui é muito mais fluxo de pensamento do que piada, né, não dá pra fazer piada aqui, então o que eu queria falar, eu queria falar que eu fui essa semana, queria contar pra vocês, que essa semana eu fui reconhecido no mercado e eu acho ainda muito bizarro quando me reconhecem, porque tipo assim, mano, eu sei da minha relevância no mundo digital, que é quase nada, e no mundo real é menos ainda, entendeu, porque se eu posto um vídeo dá dois mil likes, quando eu faço um show ao vivo, dá cinco pessoas, entendeu, então porra, é muito mais difícil eu ser reconhecido no mundo real do que no virtual, né, então quando eu sou reconhecido eu acho muito estranho, aí hoje eu tava lá no, hoje ó, foi ontem, ontem ou anteontem, eu tava no mercado, aí um cara olhou pra mim e falou assim, você faz stand-up, não faz? Aí eu falei, faço, sou eu mesmo, falei, ah mano, que da hora, já vi seu show já, manda bem, falei, porra, valeu cara, que da hora, eu peguei na mão dele, né, porra, que da hora, aí eu falei, você viu aqui no Vila, porque eu tava em Cajamar, né, que é a cidade que eu moro e é onde a gente tem um, tinha, né, um show finado Vila, aí eu falei, ah, você viu lá no Vila? Aí eu achei engraçado também, que as pessoas, às vezes, é, eu também faço isso, tipo assim, alguém me fala algum bagulho e eu não quero estender o assunto, eu só concordo, e aí o cara fez isso, eu falei, ah, você viu lá no Vila? Aí ele falou, aham, é lá mesmo, falei, ah, da hora, a gente parou de fazer lá, viu, porque tava dando certo e tal, a gente parou, tamo esperando aí pra ver se a gente volta em algum outro lugar e tal, aí ele falou, ah, porra, da hora, ele que perguntou, na verdade, ele falou assim, vocês estão fazendo algum show por aqui? Aí eu falei, não, a gente parou lá no Vila, aí passou um tempo e ele falou assim, é, ah não, eu, eu, eu não fui nesse Vila aí não, acho que ele, tipo assim, ele falou que era lá, porque eu não queria entender o assunto, mas depois ele perguntou e aí ele queria, sei lá, e aí ele voltou atrás e falou assim, ah não, não vi no Vila não, vi no, no show do New Agra, lá no, no, pô, esqueci o nome do outro bar lá, que tinha o Anão produzir aqui, e aí eu abri o show do New Agra, aí ele viu lá, aí ele falou, ah não, foi lá no show do New, eu falei, ah, pô, então faz tempo, não sei o que, bala lá, aliás, é, mano, da hora, não sei o que, e aí sabe o que foi constrangedor? Porque eu sou péssimo de conversar nele, eu não sei conversar com os outros, ainda mais, quando nesse, nesse, eu não tava preparado, entendeu, pra falar com o cara, aí foi muito engraçado, porque aí a gente tava na fila do pão, inclusive foi lá na padaria que aconteceu a minha piada lá, que eu falei, é, eu quero três, ela falou francês, aí eu falei, sim, francês, não, na verdade eu falei, é, eu quero três, ela falou são seis, e eu falei, sim, francês, essa conversa aconteceu mesmo, ela não falou que era de Ubatuba, mas até essa parte, é tudo real, eu realmente, nessa mesma padaria, fui comprar pão, falei que era o três, a mulher falou, são seis, eu falei, sim, francês, essa parte aconteceu de verdade, não é, não inventei pra fazer piada, aí eu só completei que ela falou, eu sou de Ubatuba, e eu fui embora sem pão, então, eu não fui embora sem pão, eu entendi que era francês, e depois eu corrigi que era três, mas a conversa inteira aconteceu, aí eu tava lá no mesmo lugar, comprando pão, e aí, o pão, era uma fila, então, nós ficou, aí ficou os dois assim, é, pois é, né, aí ele pediu pão, e foi embora, e aí, eu sou tão jeca, que eu falei, mano, eu não quero estender essa conversa, essa situação constrangedora, pra fila do caixa, e aí eu passei e fui comprar laranja, entendeu, só pra dar tempo dele passar no caixa, e eu não encontrar mais o cara, sabe, e aí, sabe o que que eu percebi com tudo isso? Que eu nem sou famoso, e tô evitando as pessoas, imagina quando eu for famoso, e tiver gente querendo me ver, se um dia chegar nesse ponto, porque se agora não tem ninguém, eu tô evitando as pessoas, e aí vai vendo, isso foi hoje de manhã, não, acho que foi ontem mesmo, foi ontem, aí beleza, né, isso aconteceu ontem, foi reconhecido, aí hoje, eu fiz o show, tinha acabado de sair do palco, fui lá, no show, na segunda sessão, no show do Gilbert, é, eu esperei um tempinho pra galera dar uma, uma, tipo, uma, uma, como é o nome? Mano, é dispersada, né, no público, e fui lá pegar a câmera, que tava na saída, aí falei, ah, vou lá pegar a câmera, pra nós ir embora, aí fui lá desmontar a câmera, câmera, e aí no que eu tô desmontando a câmera, uma mulher veio, e tipo assim, eu fui o contrário de ser reconhecido, porque uma coisa é ser reconhecido num lugar onde eu não fiz show, igual no mercado, outra diferente é num show que eu acabei de fazer, a pessoa jogar na minha cara, que ela não lembra de mim, isso aí me magoou, viu, queria falar pra senhora que isso aí, a senhora fez inconsciente, mas me magoou, porque eu tava tirando, não é que eu tava, tipo, sentado numa mesa, que eu tava indo embora, não, eu tava desmontando a câmera, tava na cara que eu era da produção, pelo menos, né, mas eu tinha acabado de fazer o show, aí uma moça veio pra mim, uma senhora, e falou assim, você é filho da Sandra, não é? E aí por um momento eu falei assim, ela me viu no palco, acha que eu pareço uma Sandra, e veio, né, me questionar pra ter certeza se eu sou filho da Ditakuja, e eu falei, não, não, não sou não, aí ela falou assim, ah não, você fez o show, né, aí eu falei, não, não é possível, entendeu, ela não é que ela, tipo assim, me viu no palco e falou assim, esse menino deve ser filho da Sandra, não, ela me viu lá, tirando a câmera, e falou assim, esse menino é filho da Sandra, mas eu nunca vi ele na minha vida, e ela tinha acabado de me ver, e isso me, olha, tudo que eu tava com o ego inflado de ter sido reconhecido no mercado, foi por água abaixo, eu sendo desreconhecido no próprio bar que eu fichou, tirando a câmera, porra, eu tirando a câmera foi foda, se eu tivesse a paisana, né, mas enfim, é isso, né, é, um dia a gente perde, outro dia a gente apanha, né, como diria Marcelo D2, o que mais que eu tenho pra falar, eu acho que era, eu anotei, eu anotei só que eu fui reconhecido, e vamos falar uma frase de música, vou falar uma frase de música, talvez eu tenha repetido essa frase aqui, mas eu vou repetir mesmo assim, que é uma música que eu acho que ela, uma frase de uma música do For Fan, que eu gosto bastante, que ela meio que traduz um negócio que a gente tem, que é o que na minha opinião explica filme de tubarão, filme de extraterrestre, o que acontece, o ser humano ele virou o predador número um, né, da terra, não tem ninguém que preda a gente, então o que a gente faz, peraí que eu vou botar a cara na câmera aqui, é nóis, então o que que acontece, a gente não tem predador natural, então a gente cria na arte, na ficção, meios de alguém predar a gente, então por isso que filme de serial killer faz sucesso, porque a gente, inconscientemente a gente se coloca, né, num papel de vítima, entendeu, e essa frase, ela fala um pouco sobre isso, e também da busca por igrejas, igrejas e essas coisas, que a frase é assim, ó, inconstante ânsia, quase mendicância, pra que um Deus assuma ou mande alguém pra nos salvar de nós, essa frase eu acho muito boa, porque é isso, né, tem gente que vive na igreja tentando buscar, né, em Jesus ou simplesmente tirar dela a responsabilidade por tudo na vida dela, então ela fica em constante ânsia, quase uma mendicância, pra que um Deus assuma ou mande alguém pra nos salvar de nós, então com essa reflexão eu termino esse podcast, desculpa por isso, tá bom, e volta no próximo, quinta-feira tem abertura do Gio Lisboa, e a gente se vê então na quinta, fechou? É nóis, até mais, tchau tchau, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Tchau, tchau.